É pra você que eu canto, canto que não quer calar Quando a gente canta junto, nossa voz Chega a muitos com poder de transformar Pode mais, a gente pode mais Vamos andar pra frente e não ficar pra trás Pode mais, a gente pode mais A felicidade é a gente quem faz Pode mais, a gente pode mais Vamos andar pra frente e não ficar pra trás Pode mais, a gente pode mais A felicidade é a gente quem faz A gente pode mais que a vida é mudança Cresce a confiança de que a gente é capaz De melhorar a vida e o sonho realizar Sabendo que pode mais Garuaru, chega lá! Garuaru pede mais 45 A gente pode mais 45 Com Raquel Lira, o trabalho a roda gira E a cidade pode mais Garuaru pede mais 45 A gente pode mais 45 Com Raquel Lira, o trabalho a roda gira E a cidade pode mais Garuaru pede mais 45 A gente pode mais 45 Com Raquel Lira, o trabalho a roda gira E a cidade pode mais Pode mais, a gente pode mais Vamos andar pra frente e não ficar pra trás Pode mais, a gente pode mais A felicidade é a gente quem faz Pode mais, a gente pode mais Vamos andar pra frente e não ficar pra trás Pode mais, a gente pode mais A felicidade é a gente quem faz A gente pode mais Que a vida é mudança Cresce a confiança de que a gente é capaz De melhorar a vida e o sonho realizar Sabendo que pode mais Garuaru, chega lá! Garuaru pede mais Paris Pesivo Garuaru pode mais Paris Pesivo Meu coração maior Uma cidade melhor Cheia de amor e paz Garuaru pede mais 45 Garuaru pode mais 45 Com Raquel Lira, o trabalho a roda gira E a cidade pode mais Garuaru pede mais 45 A gente pode mais 45 Com Raquel Lira, o trabalho a roda gira E a cidade pode mais É Raquel Lira, a gente sabe o quanto ela é capaz É Raquel Lira, com ela caruaru pede mais É Raquel Lira, a gente sabe o quanto ela é capaz É Raquel Lira, com ela caruaru pede mais Boop, boop, boop!